Oi todo mundo do canal Feministas da Grazi, tudo bem gente com vocês? Eu vim hoje gravar um vídeo que eu prometi pra vocês no último Comprinhas que eu fiz lá em Ouro Branco As comprinhas que eu fiz aqui na loja do Brás Bom gente, a loja do Brás não tem muito tempo que abriu aqui em Ouro Preto não Deve ter mais ou menos uns dois anos E eu nunca tinha entrado lá como eu disse pra vocês no último vídeo, né? No último não, nenhum dos últimos E aí, eu um dia tava passando na rua e eu vi uma blusa de frio bem quente mesmo lá Porque do mesmo jeito que a gente sente muito calor, no calor A gente sente muito frio e Ouro Preto é típico fazer muito frio Então uma blusa, sabe aquela blusa que você fica dentro de casa? Não roupa de ficar dentro de casa, tá gente? Eu comprei a blusa bonita pra eu poder vestir em cima das roupas de ficar em casa Pra ficar bem quentinha e tal no inverno E aí eu entrei e percebi que lá dentro tinha muitas peças básicas, né? É igual eu já falei também, que às vezes a gente tem um pouco de preconceito Principalmente por causa das estampas Porque nessas lojas costuma ter várias peças com a mesma estampa e tamanhos diferentes E como Ouro Preto é uma cidade pequena Acaba que você encontra com alguém com a mesma estampa que você Então por isso as pessoas preferem evitar as estampas, né? Nessas lojas Agora, eu não comprei coisa... Aí, beleza, isso aí foi no dia da blusa de frio, eu observei Agora, há pouco tempo, eu passei de novo Porque raramente eu vou ao centro da minha cidade, né? No bairro que eu moro praticamente tem de tudo Mas eu tive que ir no centro e passei lá na porta Resolvi entrar pra ver se tinha alguma coisa que coubesse aí na modinha plus size, né? Na moça gordinha e tal Gente, eu me surpreendi Tem coisa demais bacana lá Sai de lá com uma sacola... uma não, duas sacolas Muita coisa legal que eu comprei lá Então eu vim mostrar pra vocês Nem deu pra mostrar tudo, tá? Nem trouxe tudo, porque senão o vídeo vai ficar gigante Ninguém vai querer me assistir, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês as peças que eu comprei lá Pra vocês verem que realmente vale a pena Preço bom e peça muito, muito, muito bacana, tá? Vamos lá, gente Vamos começar aqui, ó Vou começar por essas blusinhas mais básicas Eu comprei lá essa camisetinha Olha Que é de um pano, é uma regatinha De um pano super, super gostoso Parece um viludo Peraí, só um pouco Voltei, tá, gente? Eu fui colocar... Pudiu o Arthur pra atender a porta Bom, essa regatinha Ela é um pano parecendo um viludo Bem gostosinha, assim E ela é tamanho único Foi R$29,90 E vestiu super bem em mim Plus size Muito bacana a regatinha Tem verde, tem várias cores lá bacana Essa daqui, ó É uma blusinha também bem básica Também foi, acho que R$24 Essa aqui eu nem usei ainda, ó R$24,99 Não vai focar não, mas dá pra vocês verem E é uma blusa linda, gente Traspassada na frente, ó Transpassada no peito Tem várias cores também Não tem tamanho E serviu no plus size, tá? Uma outra coisa que eu comprei lá Foi bores Os bores de lá, gente Estão lindos Só que são coisas muito sensuais, assim, né? Pra minha idade já não serve E não cabe também em mim A maioria serve pra gente mais magrinha, né? Mas eu achei um Que eu achei também super legal Pra usar debaixo de uma jaqueta jeans Que foi esse aqui, ó Olha, a cor mais neutra também Ele é no GG Esse foi no GG Ele custou, eu acho que foi R$34,99 Mas eu achei ele bem bonito Todo em renda Também tem um detalhe aqui na frente Tá vendo? Que dá uma mudadinha aqui, ó Eu achei esse Que eu gostei muito dele Achei ele mais discreto Que os outros que estavam lá Mas pra quem é magrinho Os outros que estavam lá Chiquerésimos Também comprei um cropped Também pra colocar debaixo de um blazer De uma jaqueta Que ficou também super bonito Ó, esse... Acho que esse aqui não tem tamanho Deixa eu ver Não tem M Mas ele tem bastante Estica bastante Então serviu Ficou bem cropped Mas serviu E eu achei também Parece uma peça de lingerie, né? Acho que vai usar agora Nessa nova estação Essas peças Parecidas com lingerie E aí comprei Esses dois bora As duas blusas mais básicas E aí eu fui pra parte das calças lá E na parte das calças, gente Eu achei umas calças A R$29,99 Deliciosas E super confortáveis Olha só É uma calça de malha Ó Tá vendo? Uma calça de malha normal Mas que veste super bem Tem elástico, ó Na cintura Veste super bem Se eu não me engano Acho que foi R$49,90 Ou R$39,90 Super bom o preço Assim, não nada muito Então eu comprei uma preta E uma cinza Porque aí eu combino com Todo tipo de roupa possível Certo? Aqui, ó Bem legal Parece uma pantalona Mas como ela é malha Ela fica muito gostosa no corpo Combina com um bode Você pode vestir com uma blusinha Amarradinha na cintura Tem várias coisas que dá pra vestir Com essas calças E é de verão, assim Bem leve a malha Então dá pra gente usar agora Nessa estação Uma outra coisa que eu comprei lá também Exigerei Comprei dois Comprei um preto Que eu usei essa semana Então tá pra lavar E comprei esse verde militar Que ainda não usei O meu é no tamanho G Ó Que é esse conjunto Super fashion Lindo, lindo Olha, gente Ele tem capuz, ó É um conjunto de capuz A calça É do estilo que eu tô gostando agora Que é aquela que você pode puxar na perna Sabe? Dá uma puxadinha Ó Com a lista de lado E punho Né? Porque aí você dá aquela levantadinha Coloca um tênis branco Fica chiqueresma Super bem vestida Bem esporte Bem light Mas super bem arrumada Eu comprei dois conjuntos desse O conjunto acho que foi 80 reais Me parece que foi 80 reais o conjunto É porque assim Eu sei os preços das peças Mais ou menos Porque não tem muito tempo Que eu comprei Mas sei lá, né? Tanta coisa que às vezes A gente confunde Deixa eu ver se aqui tem etiqueta Tem não Mas eu acho que foi 80 reais o conjunto E eu comprei lá também Essa calça Mais parecida com calça de alfaiataria Mas ela não é alfaiataria É uma calça de malha Mas uma malha, gente Olha que legal É listrada Tá vendo? É uma calça que dá a impressão De ser uma calça de alfaiataria Ó Na mãe normal Mais apertadinha na perna Mas é uma calça de malha Que veste super bem no corpo Encaixou direitinho no corpo plus size Super bacana A minha é no tamanho M M me serviu, ó Tamanho M E o valor é R$39,99 Eu achei muito legal pra trabalhar Colocou um escarpão preto Uma blusa básica preta Você tá acho que era ézima, né? Dá pra trabalhar super bem E uma outra coisa que eu comprei lá também Gente, eu não trouxe todas as peças Igual eu falei com vocês Eu saí de lá com duas sacolas grandes E eu comprei muita coisa assim repetida, né? Da camisetinha da regatinha cinza Eu comprei mais uma no verde Comprei mais um conjunto desse aqui no preto Outra calça dessa aqui numa listrada Um pouquinho mais puxado pro cinza, claro Então assim, eu comprei outras peças Mas muito parecidas com essa Então eu fiz uma seleção Pro vídeo também não ficar muito cansativo E por último eu comprei lá isso aqui Que eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse usar É uma saia Lissada midi De um tecido muito Uma vez eu comprei uma lá De um tecido Ele era verde Mas ele tinha tipo um voal por cima Assim Um tecido parecendo um túlio Então eu vesti Fiquei assim Parecendo bujão de gás Não tinha jeito de usar Voltei lá pra trocar E aí troquei numa outra peça Que eu não me lembro É uma dessas Mas eu não me lembro qual foi E aí dessa vez agora Eu achei essa Que era um tecido mais firme, ó Bem mais firme Essa também tinha várias cores Eu peguei a preta Porque eu acho que combina com tudo E ela é um tecido diferente Parece um plástico Mas não é um tecido ruim, não Por dentro Tá vendo? Dá a impressão de um cetim Parece um cetim Mas um cetim bem firme E ela foi É... Plissada Parece que Um desenho de plissado Não sei Uma coisa assim Mas ela é muito bonita Fica linda no corpo E ela custou R$44,99 Eu até queria comprar Outra dessa Outro dia Mas as cores que estavam Eram bem chamativas Eu não quis não Era verde Mostarda E eu acho que tinha uma No bege Parece Então não agradei muito não Mas essa daqui A pretinha Me agradou muito Bom gente Essas comprinhas que eu trouxe hoje Pra não ficar cansativo O vídeo O Lojão do Brás Acho que tem em vários lugares No Brasil Não é só aqui em Ouro Preto Mas pra quem é de Ouro Preto Vale a pena dar uma passadinha lá Olhar roupa barata Eu não sei se as roupas São de boa qualidade Porque eu ainda não usei a maioria Roupa de boa qualidade Você tem que usar pelo menos Duas, três vezes E sair inteira com ela Pra saber que a costura é legal Mas isso eu ainda não tenho como dizer O que eu sei É que os preços são bons E que as roupas Estão seguindo as tendências E isso é muito bacana Você achar roupa com preço bom E seguindo as tendências do momento É bacana demais Então foram essas minhas comprinhas Deixa eu dar um bye bye pra vocês Beijo, bye bye Até o próximo vídeo Tomara que vocês tenham gostado Tá? Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito Me segue lá no Instagram É arroba Feministas da Grazi E lá tem bastante foto de look De coisas que eu vou usando E vocês vão ver essas peças lá Tá bom? Beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau